Este modelo do fabricante Pioneer foi lançado no ano de 2002 em duas versões. Tinha esta versão DH1450B e o DH1450100UB, com iluminação do display no azul mais claro e botões verdes ao redor. A letra final B no modelo é referente à cor, na pronúncia inglesa blue, tratando-se da iluminação com o azul mais intenso do display e acompanhada de botões de iluminação vermelha ao seu redor. Foi criada esta versão porque diversos veículos na época, como por exemplo o Volkswagen Golf, tinham iluminação dos instrumentos num tom semelhante. Neste ano que este aparelho completa a sua maioridade de 21 anos, recebeu a atualização de suas funções, com uma placa de recepção Bluetooth e leitor USB. A dificuldade de fazer a instalação neste modelo se deve à falta de uma entrada auxiliar para amplificação de áudio. Foi contornado o problema substituindo a recepção de AM, entrando ali o Bluetooth e também a leitura de arquivos MP3 pelo USB. Já existem diversos vídeos no canal com este tipo de atualização, porém este difere pelo sistema usado. Foi utilizado um circuito integrado duplo comparador da série LM393, para detecção da função e posterior acionamento de um relé para comutação de áudio. Mais detalhes de circuitos semelhantes podem ser encontrados nos links postados na descrição do vídeo. Novamente vou citar como motivação deste serviço a excelente durabilidade e qualidade destes equipamentos, que ainda são muito superiores em qualidade de som e sensibilidade de recepção de muitos modelos atuais. No decorrer do vídeo, mais detalhes da instalação interna. Teste do funcionamento da recepção Bluetooth e da leitura por USB de arquivos MP3. Iniciando o teste aqui com o smartphone. Na área de conexão, já está aqui conectado o CineLink e o app. XYABT conectado, que é o nome da placa. No rádio, agora ele está em FM. FM2, FM3, AM. Quando eu coloco ele em AM, automaticamente ele entra na função Bluetooth. Eu posso ligar o dispositivo. Um aplicativo para tocar músicas. Acionei o play do aplicativo. Ele está reproduzindo uma música em MP3, de um arquivo de dentro do telefone. Para... Opa, ele é! E aí Vou adiantar a música. Esse cabo USB está conectado na traseira do aparelho. É uma extensão. Vou conectar um pendrive aqui. Já começou a tocar a música que está dentro do pendrive. Iniciou a tocar o arquivo mp3. Agora, para adiantar e atrasar músicas que estão dentro do pendrive, eu tenho que recorrer a um aplicativo. O nome do aplicativo é esse aqui, CineLink. De dentro do aplicativo CineLink, é possível dar play na música que está dentro do pendrive. Tem aqui, adiantar, adiantar a música, em sequência, ou então retroceder. Pausa. Posso passar novamente para a função Bluetooth. Voltar para a função USB. Voltar para a função USB. Da mesma forma, adianta o atraso dos arquivos mp3 que estão sendo reproduzidos no pendrive. Infelizmente, não pode dar título. Os títulos não são mostrados no display do telefone nem do aparelho. E também não dá para aumentar ou diminuir as pastas. Alcançar uma pasta mais para a frente e uma pasta mais para trás. São músicas em sequência. Esses são os controles de USB e Bluetooth no aplicativo CineLink. Mas também é possível ir dentro do aplicativo de músicas do telefone. fazer um aplicativo qualquer quanto o YouTube. Fazer o mesmo controle de atrasar e reter o CD. Mas qual a vantagem? Que dentro do aplicativo é possível ver as faças de música que contém dentro do telefone. Aqui sim é possível ver o título. Saber a sequência e acionar pastas. Tô comonnais. Tontas quanto deduz. Me faz exatamente isso. I islands itinando. E common Mitest那就 incrível. E remunente, que eu soubora para της e-o realista. Algumas saem Honduras. Tänbery king Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 ele vai gravar automático as seis emissoras no FM1, a memória, agora vou essa no dois, essa no três, quatro, cinco, seis, aqui as funções de áudio, loudness, reforça o grave, médio e agudo até metade do volume, reforça em height, médio ou baixo, ou desliga, depois tem um ênfase de imagem frontal, que torna as duas saídas RCA traseira e duas saídas de alto-falante também tem um filtragem de 100, 160, 250 Hz, ou desliga, esse fio foi feito para simular uma caixa nos altos-falantes traseiros do carro, essa aqui é a função fader, fader from, ou fader here, que é frente e traseiro do carro, lateral, bolsa apertando as setas laterais e balanço right ou left, direito ou esquerdo, equalizador, agudo, height, frequência alta, menos seis ou mais seis, médio, mid, menos seis ou mais seis também, LLaw, que é grave, baixo, mais seis ou menos seis, apertando novamente o botão de função de áudio, botou novamente o load, então só essa função, fio, balanço, fader, equalização, load, aqui tem um acesso rápido da função load, liga, desliga, aqui a banda FM1, FM2, FM3, OAM, que está o Bluetooth e USB, aqui tem um acesso rápido também as funções de equalização, todas as funções pré-gravadas de fábricas, ou a custom que é aquela que nós regulamos no grave, médio e agudo aqui do controle de áudio, em cima tem um botão de acesso rápido ao relógio, esse modelo para regular o relógio, vamos ver se é assim, desliga, aperta o botão áudio por três segundos, sim, com ele desligado, aperta o botão áudio por três segundos, ele entra no menu de ajuste, de hora, retrocedendo, avançando, um minuto, retrocedendo e avançando, na um dos botões laterais, troca função de hora e minuto, para cima e para baixo, adianta o atraso, apertando o botão áudio novamente, passo de ajuste do FM, passo de ajuste do AM, passo de ajuste do AM, ajuste novamente da hora, são essas três funções desse menu oculto, com o aparelho desligado, pressionando o botão áudio por três segundos, pressionou o botão source de novo, ele volta na função Bluetooth, como foi desligado, o aparelho entrou em pausa, então, retornando no aparelho, entrando no Play, no aplicativo Cinelink, Conectou no aplicativo, passei para USB, e ele já está executando novamente as músicas no Kandai, e essa foi a transformação do 1450B, Um reprodutor de mídia USB ou de áudio por Bluetooth Pioneer DH-1450B para instalação da placa Bluetooth com o visual bastante desgastado vamos tentar melhorar um pouco a aparência dando um colimento nessa frente Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto